já supera o atendimento do último verão Paraná, é uma boa coisa, dando oportunidade, acessibilidade também, oportunidade para as pessoas que têm o comprometimento com o seu, não conseguem andar bem, né? Conseguem curtir a praia também com essas cadeiras, né, Jôsio? Com certeza, em menos de 30 dias de temporada de verão, mais de 400 atendimentos foram realizados no litoral, que o número já é 13% maior que o total de 380 aluguéis feitos durante toda a temporada anterior. Esse programa, ele é desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Social e a Sanepar. O Estado disponibiliza cadeiras especiais que permitem momentos de lazer e inclusão a pessoas com deficiência ou baixa mobilidade que podem tomar banho de mar ou passear na areia da praia. Então, realmente, um momento em que muitas pessoas também têm a oportunidade de adentrar as águas aqui no nosso litoral. E coisa, né, muito importante isso, até pessoas podem aproveitar. Tem muita gente que vem pra cá justamente por causa dessas cadeiras, né? E são seis pontos, né, Caiobá, Matins, Guaratuba, Praia de Leste, Daipanema e Xangrilá, que estão atendendo as pessoas. Tanto que ontem, em Climardins, nós estávamos ali na praia, né, na Praia Central, onde um grupo de pessoas procuravam, né, o ponto de cadeira acessível, né, para levar uma senhora que sempre frequentou a praia de Guaratuba e outras praias também no litoral. Porém, há 20 anos ela foi acometida a ficar na cadeira de roda. Há 20 anos ela não entrava na água. E ontem eles foram até a praia, né, vieram à Guaratuba para proporcionar esse momento a essa idosa. Porém, eles estavam perambulando por ali, encontrando um ponto de cadeira acessível, né, do projeto Praia Acessível, que é a cadeira anfíbia. Porém, mais uma vez nós vamos falar, estamos tentando, né, contato ou com a Sanepar, ou com a Secretaria de Bem-Estar aí do Estado, né, a Secretaria de Desenvolvimento Social, para que expliquem, justifiquem o porquê que essa temporada Guaratuba está somente com um ponto de praia acessível, com toda essa demanda, com toda essa procura aqui no nosso município. Ou seja, porque anos anteriores, temporadas anteriores, nós tínhamos de 3 a 4 até 5 pontos fixos de praia acessível. Desde a Praia de Caeiras, Praia Central, nós tínhamos, né, esse dispositivo, esse dispositivo, essa cadeira anfíbia, para atender essas pessoas que têm dificuldade com a locomoção. Não somente pessoas com deficiência, mas também idosos, né, que têm uma deficiência, que têm dificuldade de caminhar, né, também eram agraciados com esse projeto. E esse ano, somente no Morro do Cristo, lá na Praia do Cristo, nós temos disponível esta cadeira anfíbia. Então, nós gostaríamos, né, que para os próximos anos, inclusive a primeira oportunidade que nós tivermos, né, de questioná-los e vamos perguntar o porquê só um ponto de praia acessível em Guaratuba. Até porque nós não temos só o Morro do Cristo. Nós temos hoje, desde aí de Caeiras, né, Prainha, até Barra do Saí, uma movimentação gigantesca esse ano de pessoas que estão vindo a aproveitar as suas férias em Guaratuba, em todo o litoral, ou seja... 22 quilômetros. São 22 quilômetros, nós deveríamos ter também esse ponto de praia acessível, né, no mínimo uns três pontos, né, três pontos, uns dois ou mais pontos, né. Nós temos aí, desde o Brejatuba até ali o Nereidas, onde encerra-se os pontos e os postos de guarda-vidas, porque aí temos aquele espaço, né, do Nereidas até o Vofredo sem guarda-vidas, aí depois começa novamente até a Barra do Saí. Desde o Coroado 1 ali até Barra do Saí, nós temos esses pontos de grande movimento. Ou seja, está na hora também, né, da coordenação do Verão Maior Paraná, ver com outros olhos, né, os balneários. Não estamos falando só dos balneários aqui de Guaratuba. Com certeza, essa dificuldade que nós presenciamos, que nós temos aqui nos balneários de Guaratuba, nós temos também nos demais balneários, tanto de Matinhos quanto de Pontal do Paraná. Então, está mais do que na hora de que realmente, no próximo ano, na próxima temporada, dar uma condição maior e rever esses pontos. Até porque ontem também nos deparamos, Clomar Diesel, vários chuveirinhos que não estão funcionando. A gente não sabe de quem é a responsabilidade. Também se essa é a Depar, se é município. Hoje também vamos tentar apurar, porque muitas famílias saindo da areia vão utilizar aquelas duchas que não estão funcionando. Ou seja, tem que haver um planejamento também na pré-temporada, até antes da pré-temporada, para que realmente, quando o banhista chegar, não somente o banhista que vem para a temporada, na baixa temporada, nós também temos aqui os moradores locais que utilizam a praia e precisam também utilizar dessas duchas. Então, realmente, são vários pontos que nós vamos tentar levar para eles, porque se eles não têm conhecimento, nós vamos levar a conhecimento deles para que dêem essa melhora, e esse aperfeiçoamento para a próxima temporada, que com certeza nós teremos mais praias acessíveis e mais infraestrutura, dando condições para que as pessoas com dificuldade de mobilidade consigam acessar também as águas e se divertir, porque é um direito deles também estar usufruindo dessa praia, desse mar.